Vamos seguir em frente porque, né, já que a gente já começou a falar, o Palmeiras é um time que, se eu não me engano, te agrada, não, Matheus? Um pouco, meu coração mexe um pouquinho quando falamos de Palmeiras. E o Palmeiras conseguiu ali, né, depois de uma eliminação tanto quanto dolorida na Libertadores no meio de semana, veio de uma sequência ali de deslizes, mas sem perder, né, no brasileiro, né, conseguiu bater o Juventude, que não está naquela situação complicada, mas mesmo assim o jogo não foi tão fácil, Matheus, conta aí pra gente. Não foi, o Palmeiras, ele é um time assim, ele é muito consistente, mesmo, já tem uns 10 jogos mais ou menos que o Palmeiras não apresenta um futebol muito consistente, mas o futebol do Palmeiras é isso, o Abel Ferreira montou um time muito consistente, para mesmo quando não está na melhor das fases, ele consegue manter um bom resultado. Ontem o Palmeiras começou o primeiro tempo jogando muito mal. No sábado, né? Esse jogo foi no sábado. Foi no sábado, 7 horas da noite, mas o Marcos Rocha no segundo tempo acabou se recuperando do resultado ruim que ele teve, ele tomou bola nas costas no jogo contra o Atlético Paranaense na Libertadores, deu um ótimo lançamento para o Rony, e como fez falta o Palmeiras, o Rony fez falta para o Palmeiras nesse tempo que ele esteve lesionado, o Palmeiras perde muita profundidade sem ele, e ontem ele fez jus e marcou um belo gol com o passo do Marcos Rocha. Marcos Rocha, né, veterano, e esses três pontos foram importantes, né? O Palmeiras vinha de uma sequência aí de três empates, né, acabou vencendo, foi a 54 pontos, né, abriu uma margem de oito pontos de vantagem para o Inter, que é o segundo colocado, já já falaremos do Inter, e fica ali numa situação, já teve, né, já teve uma vantagem acho que até maior nessa competição, não? O Palmeiras? É, ou essa é a maior pontuação. Eu acho que chegou a nove pontos, se não me engano. É, é. Mas está na média ali. Continua ali, mantém, e vai assim, caminhando, né, vai caminhando. Ó, 50% aqui é a parcial por enquanto, 50x50 está disputado. E assim, eu não queria falar isso, mas assim, agora o Palmeiras não vai jogar no meio de semana, né, na Copa do Brasil vai ter uma semana inteira para jogar, e o próximo jogo, Matheus? Contra quem? O próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos, no Allianz. Você não gosta de fazer aposta, né? Eu odeio apostar. Assim, se for no Real Madrid, no PSG, no time que não é meu, eu até penso agora no Santos, porque eu não confio no meu time, né? Mas é difícil confiar no Santos. Já já eu falo disso, né? Não vou nem falar muito para não me estressar, para não estragar, afinal é segunda-feira e estamos começando a semana... Mas eu posso cravar aqui? Bom, cravar... Pode cravar, crava. Quanto vai ser esse Santos? Não, não vou cravar o resultado. Palmeiras e Santos, ah. Eu vou cravar que o Liska está fazendo um péssimo trabalho e responsabilidade, tá? Porque um trabalho que depende de um garoto de 19 anos, jogar por uma bola para um garoto de 19 anos, pelo amor de Deus, gente, olha a responsabilidade em cima de um garoto. Olha, eu vou só... Quando a gente for passar nos resultados, eu... Você deixa o Santos para falar depois, né? É, eu não quero me estressar antes do necessário. Mas o próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos, em casa. Eu já cravo mais três pontos aí para o Palmeiras, né? Que deve ir para as 57. Dificilmente o Santos vai conseguir um resultado diferente. Se conseguir um empate, já vai estar muito no lucro. Mas é questão de tempo, né? A cada rodada que passa, o Palmeiras fica aí mais perto do título. Eu acho que, de certa forma, assim, a torcida do Palmeiras está dolorida ainda com as duas eliminações aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Acho que muito pela forma, né? Como aconteceu. Essa queda de rendimento aí que a gente acabou vendo. Teve polêmica no jogo contra o São Paulo também. Teve polêmica. O impedimento do Caleri que não foi analisado pelo VAR. E, assim, você tem uma queda do Palmeiras, mas a queda do Palmeiras é o que o Matheus falou, né? Uma queda que, tipo assim, não mostra um time jogando muito mal, perdendo. Não, longe disso, né? Um máximo empatezinho ali. O time pode não apresentar o máximo de desempenho que a gente sabe que pode apresentar. Mas não perde ponto, né? Continua somando. E eu acho que agora esse jogo da Libertadores foi um baque ali para o time. E eu acho que a gente sabe, né? Que o Abel sabe mexer com o psicológico dos jogadores. Até que ponto você acha que essa eliminação, Matheus, vai fazer com que o Abel consiga mexer ali no elenco e fazer com que esse título venha mais cedo para o Palmeiras? Olha, eu acho que agora é hora de dar chance para os meninos jogarem. Porque temos o Marcos Rocha que, apesar de ter tido uma boa partida contra o Juventude, ele já não está tão bem fisicamente, a idade está chegando, ele está tomando muita bola nas costas. Eu acho que é hora de colocar o Garcia na lateral direita, testar o Garcia na lateral direita, testar o Vanderlan na lateral esquerda e colocar o Hendrick para jogar, né, gente? Vamos botar esse moleque aí para render. Mas eu tenho uma opinião aqui. Eu acho que o Abel Ferreira ganhando o Brasileirão, ele encerra com chave de ouro a sua passagem porque o Brasileirão era o único título que faltava para o Abel no Palmeiras. Então ele sai do Palmeiras ganhando todos os títulos possíveis. E perdendo o Mundial ali de cabeça erguida, né? Sim, jogando... Disputou o Mundial de igual para igual. O famoso de igual para igual, né? Exato, título de joguinho de igual para igual para o Europeu. Já o Juventude, Matheus, né, que acabou perdendo, tem só 18 pontos. E é o Lanterna. Esse aí já caiu. Já foi? Já era? Caiu? Esse aí já pode pensar na próxima temporada, já pode pensar se vai subir ano que vem porque esse ano já era para o Juventude. É, o Juventude que não vem fazendo bons jogos, realmente, não vem conseguindo os resultados nem dentro, nem fora de casa e realmente complica a situação.